E aí meninos! Hoje você não pode perder a aula, a gente vai contar coisas que ninguém conta pra vocês. Vamos falar sobre ambientes extremos, inclusive animais que reduzem o seu metabolismo. Parecem quase mortos, seus batimentos vão pra 5 por minuto e o metabolismo 1 trigésimo do normal. Hoje nós vamos falar sobre biomas mundiais. Eu sou o professor Juan. Sou a professora Renata. Puxa vinheta! E pra começar, o primeiro bioma que nós vamos falar é tundra, que é um bioma extremamente frio e ele compõe 10 meses de inverno por ano. Em dois meses de verão, formam-se alguns pântanos e lagos, onde consegue-se encontrar fauna e flora locais bem extremos. Isso mesmo. A tundra é o maior bioma da Terra, compreendendo a maior parte dos biomas, certo? Ela ocupa países como Canadá, Sibéria, Finlândia, Alasca, Estados Unidos. A tundra também pode ser conhecida como tundra ártica, porque ela fica muito no norte do planeta. Renata, já que na tundra tem tanta neve, essa neve, ela interfere em alguma coisa? Com certeza! A neve, ela tem a coloração branca. E a cor branca, ela é o reflexo de todas as cores. Ela não consegue reter nenhum espectro de luz. E essa luz branca, ela vai se dissipar pra fora do planeta. Não retendo calor no ambiente, ele fica frio extremo. Isso aí! Então, a neve auxilia na manutenção do frio do local. Com certeza! E na flora desse bioma, participam algumas espécies pioneiras. Ou seja, elas ocupam o ambiente pela primeira vez, resistem a ambientes extremos. Eu estou falando dos líquens, dos musgos. E, consequentemente, a fauna local vai se alimentar dessas espécies pioneiras. Como você pode imaginar, todas elas são extremamente baixas. Então, nos dois meses que tem de verão, ele vai ficar, então, como se fosse um lindo gramado. Pode ficar todo verdinho, todo amarelo, vermelho, dependendo da região. Então, fica tudo muito plano. Não existem árvores na tundra. Além disso, a tundra tem um solo que vive permanente congelado, que é chamado de permafroste. Hum, permafroste. Fala pra mim agora como é que a fauna local se adapta a essas condições frias e extremas, Juan? É, não é todo mundo que fica nesse local durante todo o período do ano, né, Renata? Tem alguns animais que migram, como, por exemplo, lobos, que vão depender de alimento naquele período de verão, né? Mas também existem animais que ficam presentes durante todo o ano, principalmente na parte congelada do ano, como, por exemplo, urso polar. Tem algum outro animal nesse local, Renata? Existem alguns pequenos insetos que se alimentam dos musgos e líquens, e eles são hibernantes, assim como o urso polar. Você sabe o que é hibernação, Juan? Eu ia te perguntar isso agora. Não, mas essa é muito fácil mesmo. Faça outra mais difícil. Você sabe o que é hibernação? Galera, na hibernação, o animal, ele reduz totalmente o seu metabolismo e a temperatura corporal pode chegar a zero. Ele reduz também os seus batimentos cardíacos, frequência respiratória, e ele consome quase nada de alimento. As suas funções básicas, elas deixam de ser realizadas por vários meses. Renata, e por que que eles hibernam? Bom, eu sabia isso, era com maçãs. Eles hibernam pra resistir a essas temperaturas extremas e pra sobreviver num ambiente tão frio, né? Como a temperatura é muito baixa na tundra, significa que a maior parte do ano não tem comida disponível. Então, por isso, esses animais ficam hibernados durante esse período, ok? Dá uma olhada nessa imagem que a gente vai colocar pra vocês agora. E olha como a tundra fica no norte do nosso planeta. Então, a tundra, ela fica extremamente ao norte, pegando vários países, como a Renata tinha dito. E olha como ela é bonita. Olha as cores no período, então, de verão, quando essa tundra fica cheia de líquens, de musgos. Olha como que ela fica bonitinha. Galera, por curiosidade, vocês sabiam que o bioma tundra, ele não é uma placa continental terrestre, ele é uma placa de gelo. Isso mesmo, gelo, mar congelado. Por isso, nós podemos chamar de permafrost, o solo congelado durante todo o período do ano. Você sabe qual é o próximo, que também é muito frio? Qual que é, Renata? É o bioma taiga, um pouco abaixo do tundra. A gente pode registrar também temperaturas frias e extremas, porém, um verão mais prolongado. Ao invés de dois meses, como na tundra, a gente pode ter ali uns quatro a cinco meses de um verão um pouco mais ameno, mas continua frio. E qual que é a característica, principalmente, das árvores desse local? Quer dizer, tem árvore? Existem árvores, plantas de grande porte já são encontradas na taiga. Principalmente as coníferas, as araucárias, que são plantas que têm folhas aciculadas, hein? Presta atenção nesse nome. Aciculadas. São folhas pontiagudas que têm uma massa de cutícula em volta desse órgão bem resistente para que elas não queimem esse órgão tão importante para a fotossíntese. Como a taiga, então, tem essas árvores, qual que é o formato dessas árvores, Renata? É, vai, redondinho, assim, igual as nossas árvores que nós temos por aqui no Brasil? Não, elas têm formato de cone, para que o gelo deslize somente sobre a superfície extrema mais alta da planta, no ápice caulinar dessa vegetação. Então, a planta, ela tem um formato de cone para que a neve bata nessa árvore e caia até o solo e não quebre essa árvore. Lembra disso? Então, pensa nisso daí. Se tem muita neve, ela é em forma de cone, para não ser quebrada durante o período de inverno. Agora, Juan, como é que a fauna se comporta frente a esse bioma? Ah, na fauna, então, a gente vai ter uma fauna bem mais diversa. Nós temos lobos, ursos, e aí não mais ursos polares, mas ursos marrons. Por que que o urso polar não come pinguim? Porque não tem pinguim. Ah, urso polar é do Polo Norte. E o pinguim é do Polo Sul, não confunde isso daí, hein? Além disso, nós encontramos roedores nataigas, né, como esquilos. Então, esses animais conseguem viver durante maior período do tempo, mas claro que eles vão armazenar comida também para o período de inverno. E nesse ambiente se encontram também algumas espécies de insetos e outros roedores, além de raposas. Em qual local acontece a taiga? A taiga acontece em boa parte da América do Norte, Rússia, Japão, Canadá e um pedaço da Ásia. Além dessa parte oeste da Ásia, outros países como a Finlândia, Groenlândia e Alasca também tomam esse bioma. Lembram desse local? Extremamente ao norte. Agora, olha a imagem das florestas. Elas são todas extremamente padronizadas. Todas as árvores em forma de cone. Olha que bonitinho. Então, se você vê naquele filme lá, todas as árvores bonitinhas, todos aqueles pinheiros lá, em qual bioma que é, Renata? Taiga. Então, a taiga, ela acontece na região norte. Olha que linda essa imagem aí que vocês estão vendo agora. Muita neve, mas também já tem muito verde. Então, agora, olha, além dos ursos que nós falamos pra vocês, olhem alguns outros animais que acontecem na taiga. Acontece, por exemplo, o lince. Você sabe o que é o lince? O lince é um mamífero, predador, carnívoro e é extremamente bonito. Dá uma olhada nessa imagem que a gente está mostrando pra vocês aí agora. Além disso, existem muitas espécies migratórias, como, por exemplo, as aves, que elas vão em busca de alimento nas épocas mais favoráveis do bioma taiga. Por exemplo, uma recu. E por que ela sai de lá depois, Renata? Ela sai porque o ambiente começa a ficar extremo e toda a sua alimentação vai ficar indisponível. Além disso, existem outros animais, como, por exemplo, raposas. Você acha bonitinha a raposa, felpuda, né? O pelo todo bonitinho? Ela também acontece muito no bioma taiga. Eu queria ter uma raposa em casa. Você sabia que lá na Europa a mulher adotou um cachorrinho? Ela achou no meio do mato, adotou. E aí, depois de um ano, ela descobriu que ela estava criando uma raposa em casa, achando que era um cachorro. Isso aí é nada mais, nada menos que falta de informação, Julinho. Gente, a gente está brincando, hein? Deixa os animais selvagens no seu ambiente nativo. Nada de domesticar esse tipo de animal, tá? Isso mesmo. O animal selvagem vai ficar na natureza, ok? Agora vamos para o próximo bioma. Qual é, Renata? O fio extremo já está diminuindo. Agora a gente vai ver a floresta temperada. O que é temperado, Juan? O que é temperado, Juan? Fala. A floresta temperada, ela é caracterizada não mais por ter árvores apenas como pinheiro. Significa que ela não tem? Não. Ela pode apresentar principalmente em locais de transição. Mas ela apresenta principalmente árvores que nós conhecemos como caducifólicas. Caduca, caducifólico, o que é isso? Caduco é quando a folha dessa vegetação começa a cair. Então nas épocas desfavoráveis, essas plantas ao invés de queimarem o seu órgão fotossintético, elas começam a perder clorofila, essa molécula se oxida nas suas folhas e as folhas por consequência do hormônio etileno, elas caem. Qual é a época que essas folhas caem, que elas são caducas? No outono. Aí você canta aquela música da Sandy e Júnior. Outono é sempre igual, as folhas caem no quintal. Só não cai o meu amor, pois não tem jeito. Só não tem jeito, não tem jeito, não importa. Ok? Não tem jeito de esquecer mais o que é caducifólica. Caducifólica é quando as folhas caem. Em qual região vai acontecer então esse tipo de floresta? Na Coreia, um pedaço da Austrália, sul da Europa, Chile, Peru, América do Norte. Só. Né? É. Então são locais em que eles são mais a menos, não existe um frio tão extremo, mas que existem então as quatro estações. O importante é frisar, existe primavera, verão, outono, inverno, bem característicos. Inclusive o Papai Noel, ele é uma caricatura que representa a floresta temperada. Justamente no inverno, né? Ele vai colocar sua roupinha ali e levar os presentes pra galera. Isso daí. Então dá uma olhada nessa imagem que a gente vai colocar pra vocês agora. Olha como a floresta chega a tons de marrom, laranjado, amarelo e vermelho, principalmente no período do outono. Então no outono ela fica extremamente colorida. Só que a maioria das árvores perdem as folhas. Por perderem as folhas, só na primavera que vai voltar todo o processo de fotossíntese. E é importante destacar que o inverno, ele é também muito rigoroso, porém o verão, ele é marcado por aumentos súbitos de temperatura e um regime de chuvas também frequente. Isso mesmo. Então em alguns locais onde nós temos essas florestas, podem chegar até 40 graus no verão. Só que o inverno também pode ser bem rigoroso e abaixo de zero. Agora Juan, como é que é a fauna local de um ambiente de floresta temperada? A fauna local já é extremamente diferente. Na fauna local, a gente vai encontrar em algumas regiões. Também a presença de ursos, que a gente já está falando do urso até agora. Só que nós já encontramos agora tigres, pequenos roedores em grande quantidade. O que mais, Renata? Olha, o urso que é mais encontrado no ambiente temperado, ele é um urso pardo, que tem uma coloração mais escura e é um animal adaptado a todo tipo de alimentação. E quando o animal come uma diversidade de plantas, animais e outras cocitas más, a gente chama de animal onívoro. O urso pardo, por exemplo, se alimenta de mel, insetos, folhas... Sanduíche, batata frita, eu lanchei também refri, eu bebi o refrigerante, vou ter ketchup, mostarda... E peixe, principalmente o salmão. Agora, nessa região, a gente já tem a presença de alguns animais que a gente não via antes, como, por exemplo, presença de répteis. Então, na floresta temperada, a gente já consegue encontrar alguns tipos de répteis, porque a temperatura já é mais amena. O que esse réptil faz no inverno, Renata? Ele hiberna, Juan! Ele continua hibernando, porque as temperaturas são extremamente baixas, ou seja, não existe sol para que esse animal aqueça o seu corpo. Qual é a característica de um réptil, Renata? Réptil, 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 eles são exotérmicos, são animais que dependem da temperatura externa do ambiente para poder aquecer seu corpo. Você já viu cobra tomando sol? Já, já. Um lagarto tomando sol? Uma lagartixa ali? Lá na parede, lá, né? Um vãozinho, é? Um vãozinho, é? Marquinha de biquíni e tudo. Tá vendo? Então, como esse animal precisa do sol, agora a gente já consegue ver algum desses animais aí. E também, nessa região, nós temos a grande quantidade de anfíbios, principalmente salamandras. Aparece também uma grande biodiversidade de insetos. Já encontra a ave, Renata? Aves migratórias e também as aves permanentes, que conseguem resistir ao frio extremo, ou hibernando, ou se alimentando bastante nas condições favoráveis, e economizando energia quando o ambiente está desfavorável. Isso mesmo. Lembra lá do corvo? O corvo, ele já pode aparecer tanto nessa região, quanto em alguns ambientes até mais frios do que esse. Então, alguns corvos são encontrados também lá na tundra, na divisa ali, porque eles conseguem suportar temperaturas muito frias, se alimentam durante todo o ano. É um corvo, não é? É isso aí. Vocês têm medo de corvo? É um animalzinho que precisa sobreviver nesses ambientes, e ele tem as suas adaptações para isso. É isso aí. Então, agora nós vamos falar sobre florestas tropicais. Olha a fisionomia, o quanto está diversa, cheio de plantas com folhas largas, árvores de grande porte. Nós temos, por exemplo, a Amazônia, que é um bioma brasileiro, que toma ali toda a região da linha do Equador, que recebe a maior curvatura da Terra, com muita luminosidade, e o maior regime de chuvas de todos os biomas. Essas florestas são chamadas de florestas tropicais, porque, como a Renata disse, fica na linha equatorial, no trópico. Qual é a grande característica desse local? A grande presença de luminosidade. Como tem muita luz, claro que vai poder acontecer muita fotossíntese. Nesses locais, existem as maiores folhas do planeta, já que não são caducifólicas, né? Já que não cai. Então, dá uma olhadinha aqui, no tamanho dessa folha aqui, que faz fotossíntese o ano inteiro. Essa aí é a folha da Vitória Regia. Ela suporta uma pessoa de até 60 kg flutuando, hein? É uma planta anjosperma aquática. Anjosperma por quê? Porque ela tem flores. Dá uma olhada aqui também na estrutura atrás da Vitória Regia. Essa daqui. Olha como ela é cheia de nervuras, por isso que ela consegue suportar. Agora, olha essa outra imagem de uma folha de uma árvore extremamente grande, maior do que um ser humano. Você sabia que as caçanheiras podem chegar a 70 metros de altura? Nossa, estudo? Sim. O Brasil pode atingir até 100 metros de altura. Tá vendo? É, a gente tá falando de um bioma que tem seres vivos muito grandes. Não só a vegetação, como a fauna. Então, encontram-se preguiças, algumas espécies de aves, de répteis, de anfíbios, todos de grande porte, com uma biodiversidade de espécies muito alta. Jamais vista em outros biomas. Já que a Renata falou de preguiça, a gente vai contar uma curiosidade pra vocês, que quase ninguém fala sobre isso. Tá vendo esse vídeo aqui? Isso é uma preguiça. Vocês percebem que a coloração dela não é exatamente a natural do seu pelo. Ela reflete uma coloração verde, porque ela tem líquens encrostrados na superfície da sua pele. Olha isso, ela faz uma associação com líquens e alguns tipos de alga, que vão fazer essa camuflagem. E também, essa coloração, essa camuflagem, também pode servir pra outra coisa. Ela pode refletir a luz solar e servir como um protetor solar para as preguiças, já que elas estão na copa das árvores aí. Renata, como que funciona nas florestas tropicais o fluxo de água? O fluxo de água é abundante e a própria floresta, ela se reabastece com o ciclo de água, que você aprendeu que no grande ciclo de água, eu tenha participação dos seres vivos. Como a biodiversidade da floresta tropical é muito alta, a própria vegetação vai produzir a sua chuva. Por isso que na Amazônia chove todos os dias. Luan, você acaba de sair do banho, vai se enxugar e continua molhado. Porque a umidade, ela chega até 90% do comum. Além disso, cada árvore dessa que a gente acabou de falar, que pode ficar grande, enorme, ela consegue evapotranspirar até mil litros de água por dia. Ela retira a água do solo e evapora nas suas folhas. Mil litros por dia. A estruturazinha que realiza a evaporação nessas plantas, principalmente localizada na folha, é o estômato. Dá uma olhada aí nesse vídeo. O estômato, ele abre-se para a saída de oxigênio e, consequentemente, sai água. Para você ter uma ideia, o pau-brasil, ele chega a absorver mil litros de água por dia e evapotranspira 950 litros dessa água. Ou seja, 95% da sua água volta para a atmosfera em forma de nuvens que vão se condensar em chuva. E o restante, um pouquinho, fica para o metabolismo. Está vendo como é importante? Já que nessa área a gente tem a maior parte vegetal de grande porte, né, do planeta, a gente também vai ter nessas regiões uma fauna diversa, extremamente diversa. As regiões tropicais do planeta são aquelas regiões que mais apresentam biodiversidade no mundo inteiro. Ou seja, maior quantidade de espécies. Nós já temos espécies, então, de insetos. Está vendo o mosquitim? Lembra lá do mosquitim? Aquele que vai lá tirar um pouquinho do seu sangue ali. Ou o mosquito que fica em volta da sua comida enchendo lá a paciência. Esses animais não acontecem regiões extremamente frias, mas na região tropical eles acontecem em grande diversidade. Agora, Juan, em questão de solo, o solo do ambiente tropical é o mais pobre possível. Aí você me pergunta, como se tem uma biodiversidade tamanha, muito grande? Isso é porque a própria vegetação e fauna abastece esse solo com nutrientes. Caso aconteça desmatamento ou extinção de espécies, todo aquele ambiente ele vai ficar com o solo exposto e essa pobreza de solo ela não consegue recuperar novamente a floresta. Por isso a importância da preservação desse bioma tão importante e tão frágil quanto a desmatamento. Dá uma olhadinha então no mapa que a gente vai mostrar para você aqui agora e olha que as florestas tropicais estão muito próximas aos desertos na região tropical. Como a temperatura é muito alta a maior parte dos desertos também estão próximos da região tropical. Então por isso que a maior parte das florestas tropicais tem um solo pobre. São todas? Nem todas mas a floresta amazônica se enquadra nesse tipo o solo extremamente pobre. Por isso que o desmatamento na Amazônia Renata é tão preocupante porque para você repor essa floresta dá um trabalho gigantesco porque o solo é pobre. Para ela se repor só dependendo da sucessão ecológica. Lembra lá? A sucessão ecológica começa com espécies pioneiras, rasteiras musgo, líquen, gramínea até essa floresta se recompõe intermediária e depois clímax demoram milhares de anos. Então demora demais para repor por isso a preservação das florestas tropicais é tão importante. Preserve essa natureza porque ela produz além de uma grande biodiversidade todo o regime de chuvas no país por exemplo no Brasil a Amazônia ela traz chuva para outros estados o que nós conhecemos como por exemplo rios flutuantes ou rios voadores os rios voadores são aqueles que evapotranspiram na Amazônia e a corrente de vento faz com que essa água seja levada para todo o continente então o centro da América do Sul como outros países como a Argentina por exemplo depende da água da Amazônia para sustentar isso é muito grave né Renata? Demais Outro bioma agora que nós vamos falar é a savana a savana é um ambiente extremamente característico e bonito é eu sou a Jane ele é o Tarzão é a Chita você quer ser quem? O Tarzão é a Chita talvez muito moralizar né Renata gente o bioma savana ele é marcado por verão muito prolongado é um verão chuvoso e o inverno mais prolongado que é seco um pouco ou quase nada de chuva a savana ela acontece próximo à floresta tropical certo? a região olha aqui no mapa onde que a savana acontece e ela acontece em todo o globo a savana em diferentes locais do globo ela pode receber diferentes nomes Renata como que a gente chama a savana aqui no Brasil? Cerrado o nosso cerrado o nosso cerrado aqui é um tipo de savana certo? quando a gente fala de savana então ela também fica na região tropical e essa região vai apresentar então não mais quatro estações tá? ela vai apresentar duas estações como a Renata acabou de explicar Renata como que é a flora desse local? gente a flora ela é marcada por uma vegetação gramínea bem marcante que tem porte alto por isso existem muitos herbívoros também de grande porte pra se alimentar dessa vegetação existem árvores clássicas da savana por exemplo o baobá que é uma árvore adaptada ao calor extremo e ela tem uma reserva de água cuja ela consome pra sobreviver quando essas condições são desfavoráveis na região da savana também nós precisamos entender que existem alguns tipos de florestas certo? que também fazem parte da savana não pensem que savana é só aquele campo limpo né Renata? sim existe por exemplo florestas na savana existem diferentes fitofisionomias mas se a gente for falar como que a gente caracteriza uma savana pra gente lembrar dela sempre então gramíneas que a Renata acabou de falar e entre as gramíneas árvores espalhadas é a característica mais marcante no cerrado por exemplo elas são mais baixinhas retorcidas com o tronco mais grosso mas isso pode variar dependendo do local do globo característica do solo desse bioma é que compõe uma acidez muito alta por isso a vegetação acaba se retorcendo produzindo alguns tecidos em resposta a acidez no caso do cerrado uma das características é a presença de alumínio Renata o que o pessoal faz pra reduzir a frequência de alumínio no solo ou neutralizar? realiza a calagem que seria colocar um componente alcalino altamente básico pra poder neutralizar esse solo inclusive pelas condições de relevo da savana que são bem planas eles acabam realizando muitas culturas de plantas tratando esse solo e por consequência degradando toda essa vegetação toda essa fauna o grande problema da calagem é que depois que você neutraliza o alumínio não tem mais retorno isso vai demorar centenas de anos pra voltar a característica original do solo esses componentes podem ir para os rios e contaminar quem consome toda essa água inclusive nós como essa área é extremamente verde principalmente seis meses do ano depois pode dar uma reduzida ele consegue suportar grandes mamíferos se você for pensar na savana africana por exemplo nós temos elefantes girafas hipopótamos que também pastam e comem gramas antílopes macacos várias espécies de macacos diferentes além disso a maior diversidade de aves também está nessa região tropical então pode ficar nas florestas tropicais e também na savana que tem uma grande diversidade de aves além disso diversidade de insetos também é muito alta e esse bioma também é marcado por uma fauna em que são encontrados anfíbios répteis vários roedores então é bem diverso vamos falar alguns tipos de animais além desse que a gente já falou por exemplo no cerrado um animal muito característico é o lobo-guará e ele acontece apenas na região do Brasil tudo bem? então o lobo-guará é restrito a savana na região da África por exemplo a Renata falou mas o animal que eu acho extremamente bonitinho que acontece naquela região é a chita você quer ter uma chita de presente? não quero não é nativa não pode não pode a chita é extremamente bonita lembra lá daquele animal que consegue chegar até 110 km por hora não é? ele é um tipo de carnívoro que consegue então caçar as suas presas por essa alta velocidade e o corpo vai ser então muito delgado existem muitas espécies de carnívoros que podem consumir vários consumidores primários secundários terciários e esses carnívoros também podem deixar a carcaça para os detritívoros lembrando que eles se alimentam de matéria morta mas eles não realizam decomposição detritívoro como por exemplo urubus os abutres as hienas eles não são decompositores mas eles deixam uma matéria disponível para a decomposição de fungos e bactérias o que é decomposição? é transformar a matéria orgânica em matéria inorgânica orgânico proteínas carboidratos lipídios inorgânicas sais minerais quem faz isso são os decompositores ou seja os detritívoros na maioria das vezes então eles auxiliam no consumo dessa carcaça e depois reduz a quantidade de matéria mas como é que eles consomem uma carcaça sem morrer sem ter os seus órgãos apodrecidos também? os cientistas descobriram que eles têm até 10 vezes maior composição ácida no seu estômago para poder aniquilar com qualquer bactéria que provoque a morte exemplo a bactéria que provoca tétano a bactéria que provoca botulismo então eles têm esse mecanismo ácido no seu estômago para matar caso eles não consigam destruir todos esses micro-organismos eles têm alguns anticorpos específicos para resistir a essa podridão da carne o estômago deles então é tão ácido que eles conseguem digerir quase todos os ossos que eles consomem lembra lá da hiena? ela masca o osso dá uma olhadinha nesse vídeo aqui e ela vai então degradar esse osso que ela vai consumir por conta da característica gástrica dela agora nós vamos falar de outro tipo de bioma nós vamos falar dos campos campos qual que é a característica do clima dos campos Renata? o campos é marcado por um frio mais ameno e além disso não sei qual que é o clima do campos esqueci no campos eu tenho uma temperatura mais temperada ou seja não é um frio extremo nem um calor extremo e o regime de chuvas também é bastante reduzido viu Juan? o que reflete na vegetação que essa vegetação ela é como? a vegetação dos campos então é uma vegetação muito baixa ou seja uma gramínea muito baixa por isso o nome campos algumas árvores espalhadas aqui e outras ali normalmente são locais planos grandes planícies e elas servem então por exemplo na região sul ou na Austrália para criação de gado ou também nesses locais acontecem grande quantidade de ruminantes naturalmente em outros locais os campos são muito utilizados para plantio também porque como são planos e tem água durante um bom período do ano eles conseguem realizar plantio de aveia de trigo de cevada o que é aveia? aveia é o cereal prejuleto dos morcegos aveia ridículo esquece os nanotes aí não tá conseguem plantar esses tipos de grão e além disso qual é a característica da fauna dessa região Renata? alguns animais como cavalos cabras cabritos todos que se alimentam daquela vegetação rasteira a maioria deles lembre-se é introduzida pelo homem né? de maneira natural existem também alguns lobos algumas raposas aves principalmente aves de rapina que conseguem ali buscar as suas presas ali os aviões os falcões as árvores as árvores carcarás existem também pequenos soedores de solo existem por exemplo algumas marmotas também e existem insetos Renata? tem uma grande diversidade de insetos que se alimenta e se esconde nessa vegetação dá uma olhada então nessa foto que a gente está colocando para vocês aqui agora e essa foto mostra muito bem como são os campos então a gente consegue ver ali uma extensão muito grande verde de gramíneas muito baixas e rasteiras lembrem-se em algumas épocas do ano a temperatura pode ser muito amena ou seja pode chegar até um friozinho então nesses locais aí árvores maiores não acontecem por conta das características locais e é isso aí galera agora a gente vai falar de deserto o deserto então uma das grandes características é a falta de vegetação por isso que a gente chama de deserto por quê? porque no clima do deserto existe quase nada de chuva então o regime de chuvas ele é baixíssimo no deserto do Saara no norte da África por exemplo chove em três dias por ano então essa vegetação ela tem que ser bem adaptada a essas condições de calor extremo e pouco regime de chuvas isso porque dependendo dos locais né Renata pode passar mais de anos sem chover e pode chegar até 300 milímetros apenas de água lembrando que durante o dia é um calor extremo e durante a noite é um frio extremo aí você pensa comigo então nesse local a temperatura pode ir do quente ao frio não tem vegetação então não acontece animal né Renata? claro que tem vegetação mas é uma vegetação bem adaptada a esse frio ou calor extremo por exemplo as plantas suculentas carnosas principalmente cartos palmas elas resistem bem a essa seca esse período de estiagem elas são chamadas de plantas xerófitas anota isso cheiro seco fita vegetação então essa vegetação de clima seco ela tem tecidos que armazenam água então quando chove no mínimo regime hídrico que tem nesse bioma elas absorvem toda a água no seu corpo estocam acumulam e durante todo o ano elas vão consumindo essa água reduzindo a taxa de fotossíntese e realizando as suas funções normais por isso que normalmente quando você olha os cactos eles são mais foliçozinhos mais gordinhos porque o armazenamento de água é muito constante ué Renata já que tem essas plantas aí como que é a raiz então dessas plantas essa raiz é extremamente longa pra vocês terem ideia um cactos de um metro e meio ele chega a ter sete metros de raiz pra alcançar o mínimo de lençol freático e absorver essa água também por esses rios subterrâneos ou seja se tem planta também vai ter animais certo em alguns locais a grande quantidade de répteis por exemplo se você for olhar no deserto do Saara dá uma olhadinha nessa imagem aqui existem cobras que durante o dia ficam enterradas na areia esperando o clima ficar mais ameno pra que elas possam caçar em outros períodos Renata quais mais animais existem? existem vários grupos de insetos alguns roedores que muitas vezes nunca tomam água na sua vida exemplo o rato do deserto ele retira toda a água ingerindo raízes ou sementes de plantas sem precisar desse consumo direto e consegue sobreviver pensa nunca vai consumir água da vida a única água que ele consome está nas plantas imagina se fosse um rato do deserto pensa nossa eu tomo água o dia inteiro outro animal que tem no deserto que a gente consegue ver em relação a mamíferos animais de maior porte são os camelos por exemplo ali no deserto do Saara e agora existem em outros locais por exemplo aqui no Brasil o pessoal traz camelo lá pro nordeste que gracinha pro pessoal passear de camelo pensa qual que é a característica desse animal? também estoca água o camelo quando ele vai beber água ele pode beber até 100 litros de água de uma vez só que é pra armazenar água e ir consumindo aos poucos além disso se você olhar a pata de um camelo ela é extremamente adaptada para não afundar na areia então ela tem duas partes mais largas que vão ser pressionadas sobre a areia impedindo com que esse animal se afunde na areia ok? então dá uma olhadinha aqui o deserto ele acontece aí em boa parte do planeta tem deserto então na África tem deserto na América do Sul tem deserto deserto do Atacama por exemplo tem deserto na Austrália então existem aí grandes desertos aí pelo mundo inteiro até no Brasil no extremo nordeste nós temos o bioma caatinga que ele é um subtipo de deserto isso mesmo e é super bonitinho né mas a gente vai falar dele pra vocês só na aula de biomas brasileiros vai ter uma aula só de biomas brasileiros espera aí então é isso galera agora nós falamos sobre os biomas mundiais e os seus conhecimentos aumentaram pra fazer prova em vários lugares isso mesmo se você precisar volta o vídeo pausa o vídeo anota bonitinho a característica do seu caderno tem alguma dúvida deixa o comentário aqui que a gente vai te responder com certeza essa dúvida né Renata é isso aí galera não perca a próxima aula ó ó ó ó ó biomas brasileiros e você sabe que quem se inscreve no canal aprende mais e passa no vestibular né Renata quem se inscrever no canal vai passar no NSAn né isso aí tô jogando a mandiga em cima de vocês então se inscreva no canal além disso quem dá o like vai aprender com mais facilidade com certeza vai entrar na Universidade Harvard Cambridge Oxford então ativa o sininho isso não se esqueça ok então até a próxima um grande abraço pra vocês e tchau 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 tchau